Para realizar o vestibular 2013 da UFSM, os candidatos devem ficar atentos aos documentos válidos para ingressar na sala de prova. Serão considerados os seguintes documentos. Cédula de identidade, carteira de trabalho e previdência social, carteira nacional de habilitação com foto, carteiras expedidas por conselhos regionais e federações trabalhistas, carteiras expedidas pelos comandos militares, secretarias de segurança pública, institutos de identificação, corpo de bombeiros, órgãos fiscalizadores de exercício profissional, carteiras funcionais do Ministério Público e as expedidas por órgão público, que por lei federal valem como identificação, certificado de reservista e passaporte. Se o candidato perdeu ou teve roubado o seu documento de identificação, ele deve apresentar à comissão fiscal o boletim de ocorrência. Se o candidato não apresentar um documento de identificação com fotografia e dados claramente identificáveis, ele será impedido de realizar a prova. Laís Batiste, com informações do vestibular 2013 da UFSM, para a TV Campus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho